Vocês vão precisar de um molde da letra do nome do aniversariante, no caso era Bruna, eu peguei um B e passei o B no EVA inteiro primeiro. Para a segunda parte, vou pegar uma segunda cor correspondente à festa e vou fazer a metade do B. Com a terceira cor correspondente da festa, vamos fazer a terceira parte da metade do B. A segunda parte, vou pegar uma segunda cor correspondente ao B. A segunda parte, vou pegar uma segunda cor correspondente ao B. A segunda parte, vou pegar uma segunda cor correspondente ao B. A segunda parte, vou pegar uma segunda cor correspondente ao B.